Olá a todos. Neste vídeo vou falar sobre parâmetros e argumentos. Portanto, temos aqui um método chamado meu método. Temos entre parênteses os nossos parâmetros. Primeiro parâmetro é o nome do tipo string, vírgula, para separar os parâmetros. Temos aqui outro parâmetro onde eu me dado o tipo inteiro. Fecha parênteses. E este parâmetro serve para receber valores quando o método é chamado. E a informação, temos aqui depois um console write line para imprimir para a consola. O meu nome está entre parênteses, que é uma string. Fazemos a concatenação com o valor de nome, portanto, do parâmetro. Aqui, mais ou mais, para fazer outra concatenação de texto e tenho mais outra concatenação. E o valor que vai receber depois do parâmetro da variável idade. Portanto, também podemos chamar disto variáveis dentro do parâmetro. Portanto, quando chamamos aqui dentro do main, que é o nosso método principal. Todo o fluxo de código passa por aqui. Portanto, chamamos aqui o meu método entre parênteses. Passamos os nossos argumentos, que é a informação que queremos passar para dentro deste método. Portanto, temos aqui, entre aspas, a string José. Depois temos aqui vírgula e colocamos o número. Que é o tipo inteiro, que é para definir a nossa idade. Portanto, se pusermos aqui o nosso cursor por cima do nosso método. Sabemos que temos que colocar o tipo de idade string e um inteiro neste método. Se passarmos só uma string, vai dar erro. Vai se queixar. Vai se queixar a dizer que falta preencher o parâmetro idade. Colocamos aqui uma vírgula e definimos aqui a idade. Portanto, agora vamos executar. Isto vai ser imprimido para a console. Executar. Como podem ver, apareceu aqui o nosso resultado. O meu nome é José e tem 24. Podem colocar mais texto, mais concatenações com mais 24 anos. Portanto, vou fechar isto. Também podemos colocar aqui os argumentos que nós quisermos. Pode ser país. Pode ser morada. Portanto, vou colocar aqui o país para passarmos aqui. Country. Significa país. Portanto, para definir, está aqui a dar um erro. Temos que colocar obrigatoriamente uma string ali. Seja o que for. Podem colocar o que quiserem. Mas, como definimos aqui a nossa variável como country, quer dizer que temos que colocar aqui um país. Portanto, vamos colocar aqui Espanha. Também podemos colocar este argumento com valores opcionais. Valores por padrão. Portanto, colocamos aqui um igual. Entre aspas. Portanto, vamos voltar a chamar o nosso método. Se não colocarmos nada, por defeito, ele vai colocar Portugal. Portanto, vamos ter que fazer aqui outra compatibilização. Eu tenho xv e sou de. Também dar espaços para ficar separados. Para não ficar as palavras juntas. Mais. E passamos aqui a nossa variável. Portanto, vou executar. E o que é que temos aqui? O meu nome é José e tenho 24 e sou de Portugal. Portanto, como podem ver, é bastante fácil. Uma das vantagens disto, criar métodos é tornar o código mais organizado, mais fácil de ler e torna o código reutilizável. Podemos reutilizar este método em qualquer altura, conforme vamos precisando, ao longo do código. Portanto, agora, temos aqui outro exemplo, que é um método chamado Soma, que é tipo inteiro este método, que significa que tem que retornar um valor. Nós colocamos assim. Portanto, na assinatura do método, o método tem que descrever dois valores separados por vírgulas e depois vai retornar a soma. De seguida, chamamos aqui a nossa soma. Entre parênteses, colocamos dois valores. Colocarmos aqui, por defeito, um valor. Por exemplo, só precisamos colocar um. Por exemplo, aqui 25. Já preciso colocar aqui um. Podem ver, não dá erro. Depois temos aqui um igual, que vai receber, para esta variável, a soma. Portanto, aqui vai receber o resultado. Vai somar aqui. Portanto, o tipo inteiro tem que ter o critter. Se não tiveste a instrução, dá erro. Portanto, vamos executar. Vai somar. Portanto, o resultado é de 50. Portanto, esta palavra estática significa que a classe Program não precisa de ser instanciada. Pode ser acedida diretamente. Portanto, nós temos ao método, aos métodos, diretamente, sem instanciar um objeto da classe Program. Depois, tem aqui o void, que não retorna. Não retorna valores. Temos aqui dentro, é o console.rightline. Temos aqui o tipo inteiro, que retorna valores. Temos aqui o meter. Faz a soma. E depois aqui a variável, que serve o valor. E depois imprimimos o que está dentro da variável para a console. Portanto, podem criar métodos do console. Dos vários tipos de dados que existem no C Sharp. Tipo, Double, String, Booleanos. Entre outros. Colocarem aqui outro método. Para retornar um booleano. É só escrever aqui. Boolean. Vamos colocar aqui o nome método. Verdadeiro. Vamos colocar aqui o nome método. E aqui vamos retornar o valor. Portanto, ele está esperando o booleano. Vamos colocar True ou False. Podemos imprimir para aqui. Podemos por aqui. Podemos por aqui. Verdadeiro. Com os parênteses. Portanto, vai imprimir para a console. O True. Portanto, podem criar os métodos. Para diferentes tipos de dados. Portanto, por hoje é tudo. Até o próximo vídeo. Tchau.